Opa, olá! Como é que é bom? Olá, como vai, Adriano? Tudo bem? Atrapalha você? Não, não. De jeito nenhum. Ah... Eu não cheguei a tocar a campanha, você ia saindo. Não, eu senti que você entrou. Sentiu? É... Essas coisas assim, né? Tuição assim que a gente tem de vez em quando. Eu não tenho. Algum aniversário? Ah, não. São uns docinhos que eu vou levar lá na creche, pra Isabela, né? Ah... Por que você vai fazer isso? É... Bom, pra garotada, né? Pra divertir a garotada, né? Ah... Bom, senta aí, padre. Ah... Com licença. Obrigado. Mandei, o que você manda? Muito bem, Adriano. Eu vim porque fiquei curioso aquela tarde na casa da Diana. Da Diana? É... Você me disse que viesse aqui. É... É porque eu achei que você... Você ficou meio impressionado com ela, né? E é uma criatura estranha. Se eu fosse você, eu não me aproximaria muito dela, né? Por quê? Ué... É... Porque ninguém conhece ela. Não sabe de onde ela veio, né? Quer dizer, vem com esse papo aí de... Aproximação, de vizinhança, isso não corre, né? Hum... Eu acho que ela tá querendo alguma coisa com a tua família, entendeu? Quer dizer, eu digo tua família, porque pra todos os efeitos, né? Você é... Cunhado da Leonor e tio da Isabela. Pra todos os efeitos? É... Pra você. Pra mim, você tá se fazendo passar pelo padre Aurélio. Estúpido! Ele é ignorante, tia velha. Imagina, é um cavalo? Me expulsar da casa dele? O que ele pensa que eu sou? Eu não vou perdoar nunca. Me dá meio calmante, me dá meio calmante. Se eu tivesse um revólver, eu dava um tiro naquele animal. Imagina, só porque eu levei aquele maldito daquele cheque pra sustentar aquela maldita casa, ele me expulsa de casa? Droga! Ai, tia! Vai! Eu marquei uma consulta com o Durval, eu vou lá e... faz favor de arrumar essa porcaria toda aí. Mãe, fica tranquilo, padre. Eu sei que você não é padre há muito tempo já. Quer dizer, se eu quisesse te denunciar, já teria feito, né? Mas como é que você descobriu? Não, isso não importa. Importa muito. Você tem ligação com aqueles que querem me matar? Não, não, peraí, peraí. Eu não sou, nem tô ligado a nenhum deles, entendeu? Escuta, fica tranquilo. Eu sei que você é um sertanista, que luta a favor dos índios, da ecologia. Você é uma espécie de herói na Amazônia. Teu nome é Renato. O tiro que deram pro padre era pra você, mas pegou nele. Quem foi que te contou tudo isso? Isso não importa. Eu não vou te denunciar. Eu sei que se eu fizer isso, eles correm atrás de você e te caçam onde você estiver. Agora, uma coisa. Toma cuidado com a Vera. Ela desconfia de você. Como é que você sabe disso também? Pensei que pudéssemos ser amigos. Não, mas é tudo o que eu quero. Eu tô precisando de um amigo mortal, entendeu? Que jeito estranho de falar. A Isabela confia em você. Fala com ela. Agora diz pra ela evitar a Diana, a vizinha. A Diana, uma mulher maravilhosa. Padre Aurélio, foge dela, hein? De falar. Quer uma ajuda? A gente vai ter uma ajuda. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Puta, quer ir lá na creche? Conhecer lá? Na creche? É. Não, não. Eu vou, eu vou outro dia. Eu vou outro dia. É. Tá, obrigado. tá também anal parrotiva. Tocar uma... Tocar... Tocar uma mágura. Tocar uma... Tocar um! Tocar uma amas caramba. Tocar... Tocar uma! Tocar uma..., de Pánila. Tocar uma coisa séria! E aí